Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, inscreva-se no meu canal! E aí? Baby, how's your like? Are you with a friend? Let's forget everything and have some fun! To-to-to! We were always, we can't have the same, we just play time! Baby, baby, there's no need to think we're dying in our home! E aí? E aí? Você não viu nada! Meu nome é Ary, eu não tô nem aí! OH CARAÇA! Eu vou matar! Eu sou a velocidade! Ah, morre! Caralho, a mãe do Renan! Que demais! Chinesse! Bora! Olha! Essa mina é maluca! Amigo, deixa eu começar a desjogar também! Joga esse! Caralho! Vem que você vem! Ai, papai! Eu tô meditando aqui, tá ligado? Que eu sou zen! Eu sou do bem! Foda-se! O que? Eu quero tanta violência! Eu quero tanta violência! Que a pena! Aaaaaaah! Ai, minha cabeça! Emborte rápido! Aaaaaah! Oh, noooo! Você não tinha uma ideia! Rodaio, nem esqueci de morar! Que satisfação, Aspira! Morre! 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 Tempo viagem! Que bafester! Branaio, oi! Há! Há! Whee! Poué música! Daab судor! Ah! protection pra viver! Joga do que eu, queili! debugging! Abra! Ahahahah. Não tem ainda Não tem ainda Ok Pro-ná-o-ná! Pro-ná-o-ná! Escobar! Chão e chão! Star Lui Phantoms! É a Pais… Deixem-se! Isso é meu vai ficar! Ahhhhhhhh Música Música Se você não vai gostar de ver se sentar a cabeça Não há um outro lado, no entrar em um olho Então sei que não sei, desde o que você não vai gostar de ver se sentar eu seu estilo Porque ele tem um cinco anos de indifensão de visualização Um dos lugares que chamando de ésos Um dos lugares que se sentar no сделал Um dos lugares que chamando de voz Sumiu Essa vai ser a minha milhão de cariz Você não tivesse tido esses campeonatos Se eu já tinha sorte que eu não ia virar do outro lado Como assim? Não entendi TROLEI Que um garoto Ai TROLEI